Ela me esqueceu Diz que não é justo, está sempre muito cansada E eu como é que fico, tipo já não sinto nada Quando viajo ela diz que sente saudades Mas quando regresso não há novidades Aquele sorriso já não é mais verdade Outra amor da tipo irmandade E ela percebe de tudo, parece a melhor mulher do mundo Cuida dos filhos, cuida da casa, da conta de quase tudo Fala da renda, da luz, da água, propinas e empregados Quase não entro nessa conversa e sofro por dentro Será que não lhe entendo? Eu faço tudo errado O nosso casamento O teu sentimento Será que não entendo? Será, será Ou faço tudo errado? O nosso casamento Perdeu o sentimento Eu só quero o meu amor Eu só quero o meu amor De volta Eu só quero o meu amor Quero o meu amor Eu só 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 quero o meu amor Quero ver Perdeu-se em comer